A Unidade Social Santa Casa de Birigui assumiu oficialmente hoje a direção do Pronto Socorro Municipal. Apesar da mudança na administração, o atendimento aos pacientes está normal, pelo menos hoje cedo foi normal. A unidade atende em média 600 pacientes por mês. Muitos vêm de cidades próximas como Gabriel Monteiro, Buritama e também Brejo Alegre. Até ontem o PS era administrado pelo Instituto de Desenvolvimento Social, que teria deixado o trabalho por atrasos no repasse do município. A Prefeitura informou que mesmo com os atrasos, os funcionários que vão ser dispensados vão receber normalmente os direitos.